não é tempo mais de outro tipo de mensagem, não dá mais tempo, é tempo de ministrarmos acerca da volta de Cristo e entendo que pregar sobre arrebatamento é uma mensagem de última hora e por que pregar sobre arrebatamento? eu entendo que há três grupos de pessoas que precisam ouvir essa mensagem o primeiro grupo de pessoa é aquele que não sabe que Jesus vai voltar e para ele eu quero deixar bem claro que Jesus vai voltar está registrado na Bíblia Sagrada 1845 vezes que ele vem só no Novo Testamento está escrito 318 vezes que ele vai voltar, aleluia mas também há um segundo grupo que eu prego nessa noite é o grupo que sabe que Jesus vai voltar, mas também há um grupo que está despreparando e para esse grupo eu quero deixar a Mós capítulo 4 versículo 12 parte B prepara-te ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus prepara-te ó Israel, se ele está dizendo prepara é porque não é da minha maneira não é do meu jeito, não é como eu penso, não é da maneira que eu acredito é da maneira dele, é do jeito dele e o céu está dizendo é momento de nos prepararmos, é momento de nos prepararmos para encontrar com ele mas há também o terceiro grupo que eu prego nessa noite é o grupo que espera Jesus na consagração mas se Jesus não vem na consagração, ele espera Jesus ao meio-dia mas se Jesus não vem ao meio-dia, espera Jesus às 3 horas da tarde mas se Jesus não vem 3 horas da tarde, ele espera Jesus às 18 mas se ele não vem às 18, ele espera me à noite eu estou dizendo para a noiva que almeja, que deseja estar com ele anseia, estar na presença dele para aquele que almeja, eu deixo o Apocalipse capítulo 22 verso 20 que diz Maranata, Maranata, Maranata ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem ora vem Senhor Jesus por que pregar sobre arrebatamento? por que é uma mensagem que deixa o diabo com raiva ele não tem raiva dessas mensagens que faz Jesus garçom não, o que é isso que eu te faço? mas você quer deixar ele com raiva? você quer deixar ele nervoso? é, fala que Jesus está vindo te tirar dessa terra fala que Jesus tem um céu preparado para você que existe uma nova morada não, você não entendeu ainda diga para ele que você não é daqui diga para ele que tu é de lá porque tem data e hora marcada para o mestre nos tirar dessa terra e nos levar para uma nova terra aonde não haverá pranto, nem choro, nem dor não haverá sepultamento não haverá sepulcros ali não haverá noite porque o próprio Deus a iluminará eu estou dizendo que é para lá que essa igreja vai, aleluia canal Aliança Vídeo aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida louvores, palavra, oração são mais de mil vídeos publicados para abençoar milhares de vidas inscreva-se no nosso canal deixe o seu like, comente e compartilhe e até a próxima Obrigado.